Música Presidente Clayton, você esteve aqui na inauguração do RBC Race em janeiro de 2010 agora um ano e meio depois a pista está sediando o seu primeiro campeonato brasileiro de kart qual a importância de um espaço como este e da competição em si para o automobilismo brasileiro? Bom, já na inauguração eu acreditei tanto no projeto e vi que era tão maravilhoso e que tinha capacidade de realizar um brasileiro, que já naquele dia eu disse o ano que vem o campeonato brasileiro vai ser aqui, fantástico, o kartódromo é muito bom a prova disso é a quantidade de pilotos inscritos, porque se alguma coisa é ruim ninguém vai então esse recorde de piloto mostra o crescimento do kartismo e também a condição de recebê-lo Minas está de parabéns por essa obra Certo, estamos falando em número de pilotos, 190 pilotos nessa segunda fase mais de 200 pilotos na primeira fase, isso é um reflexo do momento do kartismo, do momento de ascensão da modalidade? Perfeitamente, são quase quatro centenas, eu até arredondo, 400 pilotos 400 pilotos em alguns países é a quantidade total de pilotos daquele país então disputando um campeonato brasileiro nós temos 400 pilotos, esse kartismo não pode ser fraco, tem que ser forte Ah, é o próximo tempo... Obrigado.